Tu acha que as pessoas começaram a enxergar mais depois de tu conversar tanto sobre isso e explicar, a gente bater esse papo? Eu acho que sim, cara. Eu gosto de ser otimista nesse sentido. Eu acho que teve um impacto positivo toda essa merda, né, ligado? Não foi pra mim esse impacto, mas talvez tenha sido pra sociedade, né? Era uma discussão que nem era feita aqui. Nem era feita. Nem era feita. A ideia de liberdade de expressão no Brasil era... Pô, esses dias, não sei se eu falei no teu podcast lá, mas eu recebi um comentário, o cara falou assim, ah, agora tudo que eu fizer de errado eu vou falar que foi ironia. Vou roubar um carro e vou dizer que foi ironia. O cara me mandou isso. Porque eu falei um negócio no podcast e eu falei, não, eu tava sendo irônico, não é de verdade, eu não falei isso de verdade. Aí o cara falou, ah, então eu vou roubar um carro e vou dizer que foi ironia. Você pode dizer, mas se tiver roubado o carro, tem provas que você roubou o carro, tá ligado? Mas aí esse é o nível ainda de discussão sobre liberdade de expressão. É, eles são muito rasos. Ainda tá na confusão de atos no mundo físico e palavras sendo emitidas. Ainda tá, ainda tem essa confusão. O cara confunde roubar um carro com ironia porque ele ainda não entendeu separar o mundo das ideias do mundo material, né? Mas começar a conversar sobre isso eu acho que faz algumas pessoas... Porque eu lembro, cara, quando eu comecei a consumir comédia e aí eu comecei a ter contato com essas ideias de liberdade e tal, pra mim também era muito estranho, assim, como assim pode falar tudo e se acontecer alguma coisa? Eu também devia ter em algum momento da minha vida, quando eu tinha 16 anos e conheci comédia, esse negócio do, ah, então se eu roubar um carro pode dizer que é ironia? Eu entendo que esse pensamento pode acontecer porque é uma ideia muito confusa ainda. Sim. E eu acho que conversando sobre isso e falando, tu indo em vários podcasts, explicando, a gente conversando aqui, uma pessoa que nem tinha noção sobre tudo isso vai começar a entender o que que tá em volta dessa... da comédia, de poder falar, de até um filho da puta poder falar. Porque é um negócio que ninguém falava. Eu nunca tinha conversado sobre isso aqui, no máximo acho que com algum liberal que tenha vindo aqui, mas assim, de uma forma mais concreta, dando exemplos e tal, eu nunca tinha tido a oportunidade de falar sobre isso, entendeu? E agora virou um tópico, né? É, virou um tópico, virou a pauta do Brasil nos últimos meses. É, mais ou menos, não sei se viu a pauta do Brasil. Não, virou uma grande pauta de todos os podcasts. O cara ainda fala muito sobre o BBB, né? É, mas aí é mais gente que segue Léo Dias, é uma galera já que não serve pra muita coisa. Mas eram essas pessoas que tinham que estar entendendo, né? É, porque são elas que cancelam, né? Mas acho que, tipo assim, o outro lado que tava meio neutro, que não tava se importando muito, que tava tendendo a concordar com cancelamentos, depois de tudo isso, todo mundo conversar e o Paulo Cruz aparecer, escrever texto, tu em vários podcasts e as pessoas começarem a conversar sobre Rafinha Basso, vinha a público também falar sobre o Monetiza Flow e tal. Acho que começou, as pessoas que estavam neutras ou tendendo a cancelar alguém, começaram a ver... Ah, não, peraí, tem uma outra visão sobre isso. O negócio não é tão extremo assim. E quem tava acuado de defender esse ponto, talvez não esteja mais tão acuado, né? Também? Também? É, temos que acreditar que tem solução, né, a parada. Temos que acreditar que existe um caminho pra ser carvado aí na madeira que permita que a gente seja mais livre no final das contas, né? É, quando rolou a parada lá, eu fiquei muito surpreso. Eu fiquei surpreso porque, pra mim, essa ideia já era uma coisa muito natural, né, na minha cabeça, que eu já tinha contado com essas ideias e tal. Mas foi uma surpresa ver como que foi a reação da população, de forma geral, sobre esse assunto, assim. Foi uma interpretação muito distorcida de tudo. Uma interpretação muito longe da realidade, assim, muito pouco curiosa, né? Aí eu senti um susto, assim, caralho, então é isso que a gente tá vivendo. Esse é o mundo, né? Esse é o mundo. É assim que as pessoas interpretaram essa frase. Caralho, meu, que loucura. E aí, quando eu tava vendo o Jornal Nacional naquele dia, que eu tava com a TV ligada lá naquele dia, começou o Jornal Nacional e os caras falando que parecia que a gente tinha morrido, assim. O tom de voz dos caras. E começou a parecer que eu tava dentro do Black Mirror, assim. E tava tudo muito estranho. E eu fiquei, não, mas eu entendo o argumento. Não foi isso que ele disse. E todo mundo falando que foi aquilo e o tom de voz. Como se eu quisesse. Eles falam que eu pedi. Não, eu não pedi que existisse. Eu falei que dentro da lei tinha que ser igual nos Estados Unidos. Onde é possível existir. Não que eu ache positivo que exista. Pra mim, a sociedade perfeita seria onde as pessoas podem criar esse partido, mas ninguém nunca quis. Nunca houve ninguém que falou assim, eu vou criar essa merda. Não, essa é a sociedade perfeita. Você pode criar um partido de merda, mas... Mas ninguém quer, ninguém quer. Não existe mais essa ideia realmente na mente das pessoas. Esse é o mundo perfeito. E aí quando eu vi o Jornal Nacional William Bonner com aquele tom de voz de velório, assim. Falando, eu comecei, eu botei a mão na cabeça. Cara, mas não foi isso, não é isso que o cara tava falando, meu Deus do céu. Sim. E aí tu começa a ver que todo mundo começa a comprar essa narrativa e dá um desespero, assim. Mas depois que deu uma acalmada, assim, tu vê que... Várias pessoas começaram a apoiar e vir defender e tal. Isso foi interessante. Tu foi acolhido também por algumas pessoas, né? Sim, sim, sim. Esse homem ajudou. Me defendeu bastante. Cara, eu vi a live deles na época lá. Foi interessante. Olha a loucura que a gente tá vivendo. É, né, mano? É muito louco. Por isso que eu acho que a gente tá vivendo num momento de ruptura total de tudo, assim. Vai tudo ficar muito confuso por um tempo. Sim. E depois vai começar a se organizar de novo pra melhor, eu espero. Espero, né? Mas a gente sempre pode viver uma distopia, né? Não, não, não.